Oi, eu sou o Gabriel Jordan do arroba que é a JRD e façam as suas denúncias Me bateram até eu chegar aqui Não, gente, essa aqui é a minha produção de hoje, né, uma coisa mais anormal, assim, em todos os aspectos possíveis Para assistirmos juntos ao terceiro episódio de Corrida das Blogueiras, quarta temporada Na semana passada tivemos um episódio que dividiu a internet, que causou muita polêmica, muita confusão E hoje estamos aqui para ver o resultado do episódio anterior, se Hilary ou Isa foram para casa E também, né, o episódio que o Edu estava falando que teve confusão entre os jurados, gente Eu quero saber que confusão é essa Então se você já quiser conferir esse episódio do Me React, a quarta temporada de Corrida das Blogueiras Já vai deixando seu like aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Bom, gente, vou colocar meus AirPods aqui para a gente ouvir tudo, né E está meio difícil de falar hoje com esse piercing aqui Se não me irritar com ele, eu vou tirar no meio do vídeo, tá? Vou logo avisando Vamos para a interface do React É, das duas eles tiveram alguns problemas de entrar look e tal E avaliando todos esses quesitos Quem deixou o programa hoje? Infelizmente é você Hilary, hoje você deixa o Corrida das Blogueiras Obrigada Eu quero chorar Eu juro que eu quero chorar, não sei o que está acontecendo Ai, eu não sei, eu amei a Hilary É, gente, acontece, né Mas a gente sabe que você sabe fazer Quando vocês entrarem em contato comigo foi assim Foi como me tirar do poço Porque realmente estava querendo desistir de tudo A gente nunca começa do alto, né A gente sempre começa aos pouquinhos E vocês começaram um pouquinho E foram crescendo a ponto de trabalhar com sonhos de pessoas E o cuidado que vocês têm com sonhos, né, gente Aqui dentro, assim, muda muito Transforma essa experiência numa coisa incrível, de verdade Vocês estão mudando vida de dez pessoas todos os anos E eu só tenho a agradecer vocês de verdade Porque isso aqui pra mim foi uma experiência incrível E sem vocês isso não acontece Então vocês foram peças fundamentais Pra essa quarta temporada acontecer E conhecer o seu trabalho pra gente também foi uma coisa incrível Porque você é genial E eu espero de coração Mesmo que você tenha Ai, gente Porque você merece demais Muito, muito mesmo Tem clima de choradeira aqui Ai, pelo menos não sou só eu que estou chorando Ainda bem que eu já fico com a maquiagem borrada hoje Gente, eu literalmente estou chorando, sério Ainda bem que eu já fico com a maquiagem borrada hoje Que não tem perigo Entrar no Corrida pra mim foi a coisa mais incrível Que aconteceu esse ano pra mim De verdade Foi tudo, 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 tudo Gente, pelo amor de Deus Esse é o meu último momento Me sigam nas minhas redes sociais Marcas também Entrem em contato comigo Valor assim bom Pra mim e pra vocês Eu sou mais engraçada Choro menos Ai, eu já estou seguindo a Hilary Entendeu? Em todas as redes sociais Infelizmente aconteceu dela ser eliminada Mas só nesse tempo minúsculo Que ela ficou no programa Já foi o suficiente pra gente ver Que ela é super carismática Super autoastral Super engraçada Eu já estou seguindo ela no Instagram No TikTok, no Twitter Menina, em todo lugar Pra mim, se tivesse a final hoje Com todos os outros participantes Que ainda estão competindo Ela ia ser a minha simpatia, gente Juro Bora lá pro desafio de hoje Quero ver Atenção para a temporada mais bonita E bem vestida Do Corrida das Blogueiras Um por um E aí, meus amores? Ai, a Sarah Hoje vem a Sarah Josephine in the house Uh, she's serving Josephine Baker Hoje ela tá gota um pouco Vótica post-apocalíptica, couro Hoje eu tô preguicinha Ai, ela tá vencedora She's the winner, baby Ai Ai, gente, prazer E aí, meus amores Do nada Do nada E hoje estou aqui de Sarah Vicka Pra entregar o meu Deus Mostrando que ela serve beleza de boy E de boneca também, né Meus amores É pra poucas Afuzilando Afuzilando é ótimo Ela não tá Ela não tá De look, amiga Você tá madura hoje? Eu tô bem madura Essas últimas semanas Eu não consegui me destacar tão bem Então hoje eu vim belíssima A própria p*** que pariu Porque quando a gente tá bonita A gente fica mais feliz A gente fica menos ansiosa A gente fica mais disposta Pra fazer as coisas Como eu realmente não sei O que a Isa tem pra entregar Eu tô apostando na Hilary Eu acho que a Hilary Tem muita chance Porque eu contendo Ela tem uma desenvoltura Eu acho que quem vai voltar Vai ser a Hilary Nem por preferência mesmo Porque a Isa também Adoro ela Mas eu não sei como ela é Com essa coisa de edição Então eu aposto na Hilary Ela é muito boa, né Meus amores Porque pra em 10 minutos Ter coisado, né Lá no dia do premier Deu uma enchida de saco Deu uma enchida de saco Mas a gata serviu No cap cut E em 10 minutos ainda Eu não teria conseguido Fazer isso não, gente Se você errou Eu acho também Que a Isa fala muito bem Talvez tem um lado da Isa Que a gente não conheça É, então Eu acho que ela é É, amores E pode voltar Por causa disso Eu lembro que lá no lounge A Isa, ela tava Com muito sangue nos olhos E eu acho que de repente Essa confiança Pode trazer ela de volta Alguma coisa aí É, meus amores Você got it Ai, que linda Quem é você? Vamos lá Toda brinca de volta O flop Era basicamente A gente reagir A gente reagir A gente reagir aos looks Do jurado Da semana passada Aquela roupa mesmo Que eles estavam usando Mas tava tudo, né? Tava Mas eu queria falar mal Porque eu queria me vingar Fala aí A gente botar a raiva pra fora Né, menina? O que você falou de vingar de Silvio, Bob? Ai, eu critiquei todo mundo Menos o Fi Menos o Fi Mas a gente tá pra rir Mas a gente tá pra rir Mas a gente tá pra rir Maravilhá Perfeita Lenda Eu particularmente Tinha uma Eu tinha uma conexão Muito forte com a Hillary Porque ela era Negra Negra Ela era Ela era engraçada E etc Eu tô meio triste Que ela foi embora Eu também tô triste Que a Hillary Foi embora, gente Re-pescagem Re-pescagem Aquela chata Que fica enchendo o saco Do reality E a prova era de Vídeo rápido Não, vídeo rápido E tinha que ser engraçado Tipo, eu falei o depoimento Já era, gente Beijo, tchau Já era O look do Fi Eu quero o look do Fi Ela rascou a cabeça Pra servir o look O momento O cabelo do Edu Tá o momento também Vamos todo mundo Fazer vestido hoje Acho que é make artística Porque as makes dele Tão meio E aí, Corrida das Blogueiras Quarta temporada Ai, eu tô sentindo Assim, um cheirinho De magia no ar Eu tô sentindo O cheiro de mofo Olha que Aqui na quarta temporada De Corrida das Blogueiras Teremos uma prova De make artística Era uma vez Um conto de fada Luxo E tuto pau E tuto pau Ou seja A gente espera Nada mais Nada menos Que uma grande transformação Da parte de vocês Eu espero muito Que eu consiga Me salva a Deus Por favor O look do Eric Tá uma coisa assim Meio príncipe, né Tipo, com a faixinha O ombro Assim Eu achei Já tá uma coisa Meio conto de fadas Dependendo de como Seja dinâmica Pode ficar interessante Tô apostando em vitória Nenhum Porque semana passada Que foi a prova Que eu ganharia No ganhei Então agora se eu ganhar Vai ser lucro Não fala desse jeito Pra dar a ideia Que eu não vou correr atrás Porque eu vou Claro Obviamente Vai ter um rolê aí Pra essa seleção De personagens É, tem toda uma dinâmica Envolve a nossa Vencedora Jade Da semana passada Princesa ou vilã Eu gosto de ser o vilão Gente Eu acho muito mais legal Ah, que você nasceu Pra isso também, né É óbvio Claro Todos contos de fadas Também tem a vovozinha Né, Fih E por isso Vamos contar Com a presença dela aqui Pra ajudar Essa seleção de personagens Pode entrar A vovozinha Meu Deus Ela foi de vovó mesmo O vovão Licença, filha Eu trouxe Vamos ler um versículo Hoje, gente Mentira Vem profetizar Vem profetizar Ai, hora vai Mulher, o que foi Que aconteceu A permuta do Botox Mulher, bora correr atrás Como vocês têm entregue Bastante aqui, gente Hoje a gente também espera Um resultado excepcional Da parte de vocês Então a gente vai dar Três horas Pra execução Dessa maquiagem artística Gente, realmente Já tava na hora, né Vamos aumentando O tempo das provas Ainda mais Coisa que demanda muito tempo Os critérios de avaliação Da prova serão Acabamento Criatividade E fidelidade Ao personagem O Fih é tão lindinho O que significa Fidelidade ao personagem Todo mundo que lê O personagem que tá aqui dentro Tem na mente Que personagem que é esse Então quando a gente Olhar pra vocês A gente espera Encontrar esse personagem também Você vai vir até A estante de livros Você vai poder abrir Livro por livro E você pode escolher Qual é o seu personagem Sem mostrar pros outros Obviamente E sem falar nada Quando você escolheu O seu personagem Aí sim Você abre o livro Mostra pra câmera E fala em voz alta O seu personagem E aí você escolhe A próxima pessoa Que se levantará Virá até a mesa Poderá abrir todos os livros Escolher seu personagem Dizer em voz alta E assim por diante A segunda pessoa Escolhe a terceira Ah, então assim Ficou legal, gente Ficou menos responsabilidade Na mão de uma pessoa só Achei interessante Eu escolhi a sereia Awww Que inteligência É, realmente Vai me picar um peixe na cara Vou colocar Vai usar meia rastão Pode escolher seu próximo colega Eu vou escolher Você Ai, meu Deus Cheguei hoje Já tô sentindo na janela Pode ver os livros Pode abrir livro por livro E aí, Sarah O que você achou Ai, tá na dúvida? Tô Escolhi Fui escolhida Conta pra gente, Sarah Eu escolhi A bruxa Awww Obrigado, Sarah Vai se inspirar em mim Eu escolhi Próximo participante Próximo participante a escolher Bom, eu vou dar prioridade Pras manas montadinhas Então, Eli, meu anjo Olha Não veio a irmandade, né? Estratégia Tá certo Eli, ó Entregou, hein, bicha Eu gostei Do estilo Vegeta Eu gostei, mano Não é, gato Porque sobe Não, seu sobe Tá na primeira página Eu amei isso aqui Bom, eu escolhi O ogro Amei Amei Eu amei que a Eli escondeu Tipo, uma coisa Bizarra, sabe Tipo Que foge Tipo, assim Da estética Toda gatinha E tal Tipo, achei Achei legal Achei legal A escolha da Eli Obrigado, Eli Obrigada a vocês, amor Pode ser, Luiz Ai, eu voltarei Você, eu já não sei Não vou voltar não Vou pegar uns 30 mil E ir embora Aê É, isso aí Deixa eu ver Minha amiga Goiana Pode ser gatinha Olha, Isa Não ficou por último hoje, hein Nossa Já é um avanço Já não vamos ter Essa narrativa No episódio de hoje Sororidade de estado É isso Eu escolhi A fada Ai, amo Teremos uma fadinha É uma fadinha Eu quero O Eric O personagem que eu escolhi Foi o gênio da lâmpada Eu acho que a próxima pessoa Tem que ser O Cris Bom, o bichinho que eu escolhi Foi o unicórnio Nessa prova Eu ia ficar muito indeciso Porque eu não queria escolher Alguma coisa muito difícil Mas ao mesmo tempo Eu não ia querer escolher Alguma coisa muito fácil Então já foi, tipo Muito batida Tipo, sereia Unicórnio Essa era, tipo 2016, 2017 Do Instagram, sabe Que, tipo Era só o que tinha Ah tá, né Gay, te dei vantagem É, bicha Ela devendo Lembrando que você Tá escolhendo por você E pela Dakota Que a Dakota sobrou Meu personagem foi Dragão Boa Uma escolha ousada Tanto quanto a do ogro Eu diria Também achei Quem morre Quem você escolhe Tá chateada mesmo, não? Fuck Ótimo Adorei Eu escolhi O Lobo Mel Yeah Pelo menos O Lobo Mel Pode ser vestido de vovózinho Vai comer a vovózinha Ai que delícia Da cota Gente, posso falar pra vocês Uma coisa Eu acho que se eu visse O Lobo Mal Ai meu Deus Meu piercing tá saindo Gente, chega desse piercing, né Eu acho que se eu visse O Lobo Mal Eu provavelmente escolheria ele Entre essas outras escolhas Tipo Fada Unicórnio Tipo Blá 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 Eu fiquei um pouco chateada Principalmente com a Sarah Porque ela estava perdida No último desafio De como deixar o look dela Parecer com uma bota E eu falei pra ela Colocar os detalhes de cadarço Na saia Então A minha cordialidade A minha ajuda Não foi devolvida É uma competição E eu espero que todo mundo Se foda Ô da cota Blama Te devo essa Nada A única coisa É que eu realmente esperava Que a Jade me escolhesse Mas tudo certo também Porque eu sei que ela conhece O meu trabalho E ela sabe que eu sou babadeira Na make artística Então eu entendo a gata Eu não sei se ela ficou com medo Mas eu ficaria Então Sobre o Cris e a Paula Eu pensei de dar Pra um dos dois Só que semana passada Eu senti uma Pequena carência Do apoio deles Em relação a eu ter Ganha-prova Se tivesse um double win Eu com certeza Seria a Paula nele Eu acho que eu deveria Ter ganhado também Mas eu achei que a Elay Eu achei Eu também Não quer dizer que necessariamente O look da Jade Tava extremamente melhor Eu esperava Eles baterem mais Assim de frente Do meu lado Do que meio que ceder O que todo mundo ali Tava falando Mas é isso Se preocupar aí Com algo criativo Bem acabado Para os nossos jurados Jogarem bem E assim avaliarem E quem sabe Todo mundo Floca Na bochecha Bota um au au Ai que ódio Vai direto ao ponto Tá bom É melhor uma make Mais simples Bem acabada E que venha direto Personagem Do que você querer Criar um milhão De coisas na sua cabeça E recortar E colar E fazer o inferno Chegar aqui Ficar tudo feló Ficar nervoso Ai meu coração Bicha A veia vai dar uma risse Mira Pelo amor de Deus Traga o remédio da vovozinha Eu hein Vou até tomar uma água Da amiga Fiquei nervoso Vamos lá tomar seu remédio Bora Vamos passando mal Boa sorte Boa sorte Amamos você Não me arrependi Eu acho que agora Eu tô achando Que vai ser mais difícil Do que eu pensava Porque eu fui pegar o negócio E eu tava pensando Com os produtos Que eu tenho lá em casa E eu vou ter que usar Os produtos daqui né Agora eu caí na real Com essa menção Mentira É a marca que eu tô acostumada Yes No mínimo é color make Que na minha temporada Da cota Eu fui perguntar Até Qual era a marca Que tinha Na minha E agora tem nessa Magia se foi Nossa Era o Rafa Eu não quis ficar Na zona de conforto Então Eu quis escolher A bruxa Que é a minha personagem Pra que eu Consiga talvez Tentar sair do óbvio Enquanto bruxa Mas também Fico preocupado Porque talvez A minha referência De bruxa Vilã Nesse contexto De beleza Seja um pouco batido A minha também seria Confesso Não à toa Já fiz duas Elfabas Em dois Halloween Diferentes Mas é porque Eu amo a Elfaba né Então Eu cresci com contos De fadas Eu sou completamente Apaixonada Eu escolhi a fada Que eu acho Que dá pra brincar Bastante Dá pra colocar Muito brilho Muita cor Por incrível Tudo que pareça Eu fiquei seguro A respeito do personagem Por causa da cor em si A Azul chama muita atenção Disparado Não tô tanto medo assim Mas tô com medo E também tô confiante Porque já pensei no que eu vou fazer Então assim É isso Bom Mas eu consigo executar Na minha cabeça Todo mundo pintando a cara Fazendo colação Tô vendo É nem um chifre de unicórnio Já Tá chapéuzinho de olequino Só tá meio grande Eu acho que as pessoas Já tem essa imagem De que vai ser Uma coisa bem assim Pofinha Com parolazinhas E tal E eu acho que Eu não vou querer ir Por esse caminho Eu vou querer provar Que eu posso me superar De uma forma diferente Bom Olha isso aqui Amigo Cuida do teu tempo Realmente Eu usaria maquiagem Amigo Não escuta ela Que divirtas Amigo Eu odeio a Dakota Todo episódio Eu vou dizer isso Meu Deus do céu Ai Mas ela tá certa né Amores It's a competition Cris Tu pode fazer isso por último Tipo assim O que der Sabe? Não Porque tipo Se chegar no momento Que tiver chifre E não tiver make É mas se for um chifre Sem make Gente Eu tendo duas horas Pra fazer a maquiagem Tá tudo certo Gente eu não vou falar nada Porque eu não sei Quanto tempo tem Uma hora pra fazer o chifre Duas pra make Também acho tranquilo Agora passou de uma hora e meia No chifre Já tá comprometendo Uma hora e meia de maquiagem Eu já Ó beijo da Anitta É um alien Vai virar uma sereia Lacre Filha da Quando você escolheu Você já tinha pensado nisso? Não Gente Se continuar nesse caminho Eu acho que a Jade Vai levar de novo Amores Ela tá tipo Com prosthetic Tudo enquanto Eu sinto que me traz Força De uma certa forma Porque O primeiro Uma das minhas primeiras maquiagens Foi de sereia E na época Eu consegui vencer o concurso E ter tipo Meu primeiro celular Nossa Por causa dela Olha Pensando por esse lado A sereia Apesar de ser uma escolha Extremamente óbvia Fugiu totalmente Daquilo que a gente tem em mente Inclusive do exemplo Que eu dei Então assim Eu acho que a Jade Tá mais garantida E muito Eu tô amando ela Ai verde Podia botar um chroma aqui Com alguma coisa Atrás dela Cantar uma das músicas Que eu mais gosto de cantar A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A gata já Mostrando todos os talentos Pra quem não viu Queen Stars Mas igual eu amei Pela porta fora Mas agora eu tô saindo mais de drag Porque eu queria arranjar namorado Arranjei Agora eu posso sair Quem sai de drag Não tem ninguém não gata É Tem isso É amores Se você buscar a gente Só buscar a gente masculina Só busca a gente padrão Só busca a gente que busca aí É por isso que eu me incomodo Quando me chamam de padrão Porque Porque no meu conceito Padrão É uma pessoa que além de ser Heteronormativa Ela é uma pessoa opressora Então toda vez que alguém Me chama de padrão Eu fico muito chateado Porque assim Não é porque a minha forma Física desmontado Tem uma aceitação maior Que significa que eu ajo Como as pessoas que são padrão Que Põem os outros pra baixo Que ridicularizam os outros Tanto que Eu faço drag Então assim Eu brinco muito com os signos Do masculino e do feminino Entende? Ai amigo Desculpa Eu sei que tu tava amando Por isso que eu continuo Não Já a gente tá quietinha Depois ela ganha A gente não sabe porquê Três episódios Já deu né Amor Eu tenho um objetivo em mente E eu vou dar meu sangue E minha alma Em todas as provas E a gente não tem objetivo Tinta Tá belíssimo Ninguém falou isso Mas vamos lá Hello Hello É o Coit Vamos ver se eu consigo espalhar Alguma sensatez Ou não Eu sou Karen Bacchini Sou jurada fixa aqui E esse é o Coit Maquiador É Coit Eu sempre chamava ele de Coit Eu sou Coit Sonoda Pra quem não me conhece Trabalha com maquiagem artística Já conheço algumas Extremamente talentoso E vamos estar analisando Ver o que vocês estão criando Espero que a gente agregue Ou dê pânico Sei lá Depende Vamos começar por aqui Da vencedora Da semana passada Que teve o poder Da escolha Da primeira escolha Teve o poder De escolher o personagem Ousen E aí eu escolhi a sereia Só que eu não queria ir Pro caminho já esperado Assim De beauty E tutopal Então eu tô indo Pro um lado mais Das trevas A sereia assim Foi pro caminho errado Sabe Então tô usando Tons escuros Umas guerras E fazendo Gostei Demais Amei na verdade Tá alto nível Né Ganhou Ou seja Ganhou dois desafios Né Então como é que Você tá se sentindo aí Tá nervosa Eu sinto que existe Uma pressão Por eu ter ganho Os dois primeiros episódios Tipo Que eu não posso errar Se não Sei lá Assim Vou me julgar pra sempre Sabe Então mana Boa sorte Obrigada Boa sorte A sua sereia trevosa A maquiagem da Jade Tá tão boa Que eles só perguntaram E ela só falou E eles não disseram nada Se disseram Foi cortado Mas tipo assim Tá muito boa Ela tá muito bem caminhada Que me fada Quer me emprestar Não Fazer as suas Então Eu tinha pensado Em fazer assim Ninho Que eu amo a Disney Tem tudo a ver comigo Só que eu achei muito clichê E aí eu pensei Vou tentar fazer outra fada E aí como eu não Olha as pessoas ao redor Eles são muito bons Em maquiagem Eu não sou tanto Eu pensei em fazer uns props Assim pra colar Mas eu não tô conseguindo colar Tipo de fita Fita Soltei E como é que você tá se sentindo Porque você voltou do flop Ai gente Eu não tô confiante não Não tô confiante Você fez uma coisa incrível Então talvez você não se sobressaia na maquiagem Mas você tenha outras coisas muito legais Pra você conseguir mostrar E boa sorte Obrigada Boa sorte Obrigada Obrigada E aí E aí E aí Tanto bom Eu tirei o lobo mau E existem vários lobos maus Por aí né O lobo mau do cordeirinho O lobo mau dos três porquinhos E tem um que eu gosto bastante Que o lobo mau Da chapazinho vermelho Porque ele gosta Desse bicho de mulher Gosta dos pedaços Que eu choro na caminha E etc Na verdade é assim O lobo mau foi o que ficou por último Né Sim Porque eu ajudei as pessoas Semana passada E eu ajudei Eu já não fui retribuída Então Tô percebendo Talvez As amizades ficam pra depois da competição E agora a gente sofoca Eu espero que todo mundo Que tenha tido poder de escolha Vá muito bem nessa prova Porque eu peguei o resto E se eu ganhar Vai ser balada E aí O que temos aqui Meu Deus Então Eu pude escolher O unicórnio E eu realmente não queria ir Pra um caminho óbvio Então eu quero fazer O unicórnio do inferno mesmo My Little Pony Versão amaldiçoada por Satanás Achei interessante Com a pele por causa do... Tava passando muito calor E o Clau não adere a pele suando Ele simplesmente começa a abrir buraco Mas é o tudo certo E eu realmente quero essa estética Trashzinha Não, e eu achei isso super legal Você ter ido por esse outro caminho Acho que sempre que surpreende Tá bom, é legal, né? Pensa nos detalhes Sim, é isso que eu tô fazendo No que você atende de tempo E vai pôr no detalhe Já tô puxando os cabelos aqui Pra dar um acabamento, entendeu? Boa sorte E nos vemos nos infernos Mais tarde Nossa, gente, tem alguém aqui invisível? Tô indo, peraí Tô indo, peraí Tô indo, peraí O chroma aqui Funcionou, amiga E aí, gatinha Botar uma praia na minha cara A minha sobrancelha A monocelha, né? Eu quero fazer uma ogra Meu, perua, sabe? Do bairro Tipo a mãe do Shrek Que abandonou ele Pra comprar cigarro No caso foi ela Não foi o pai Amei O que eu amo, né? É que não tem tempo ruim pra gata Ela já montou toda uma história Eu já amei Eu já quero a Shrek Já quero a Shrek A peruga E não vai ter só maquiagem Vai ter adereços Mas eu não vou votar agora Porque lá É segredo, é segredo É segredo Lá a gente vem A faba Assim, eu tô prometendo E talvez a gente veja, né? Porque o horário tá batendo aí Na nossa porta É Mas o intuito é que eu mostre Então eu tô querendo isso mesmo Então, boa sorte Obrigado, obrigada mesmo Boa sorte E aqui temos O Shrek Eu faço bastante make artística Comecei na make artística E aí eu tô fazendo a versão drag Do Gene da Lâmpada Eu vou fazer alguns acessórios Eu quis retratar nesse gênio Aquela versão do Will Smith De uma forma mais drag Essa parte aqui do glitter Eu quis retratar aquela questão Da fumaça Quando ele vai se transformando Assim, sabe? No gênio mesmo Quando ele sai da lâmpada Gostei Esse glitter aqui Eu acho que dá esse ar de magia O que vai ficar visível É exatamente essa área Que eu pintei Bom, veremos na hora do julgamento Muita boa sorte Arrasa Boa sorte Obrigado Conta pra gente Como foi Por que que tu escolheu Esse personagem Porque lobo Mas eu não ia conseguir fazer, né? Então Decidi arriscar no dragão E aí eu resolvi fazer O olho dele aqui Assim de... Ah, legal Eu amei o delineado dela É ilusão Isso, uma ilusão Que a minha amiga ali Me ajudou Falou que eu ia colocar Um glitterzinho aqui É, eu não tinha entendido isso Eu vi agora Talvez esse pretinho Aumente Pra aparecer mais E aí Tô aqui Gostei, amei Mas eu acho que só vai vir aqui Porque eu também não quero ficar uma coisa... É Eu acho que vai vir só aqui E eu queria muito fazer Mas não sei se vai dar muito certo Eu queria, tipo Tentar fazer uma fumaça Saindo da boca, sabe? Uma coisa preta, assim Saindo da boca Tá faltando algum elemento ali Alguma coisa O que você acha? Também acho E aí Olá Então, minha gente Diga lá Rainha má Bruxa má É isso Na verdade, assim Eu fui a segunda A poder escolher, né? Logo hoje Que vim montada Tive que dar uma desmontada Gente, uma coisa Que eu não entendi Ela Tava com a wig cap preta Debaixo da peruca Ou Ela fez alguma coisa Porque, tipo A Sarah não é careca O Rafa não é careca Então, tipo assim Tirou a peruca da Sarah Tá o Rafa embaixo Ele tava com a wig cap preta E, tipo Pintou o resto aqui Pra dar um match Colocou a tiara Foi isso? Porque se foi Foi muito inteligente E sorte que a wig cap Era preta Ou Podia ser nude E ele pintou de preta também Que nem tudo Que os participantes fazem A gente vê no corrida Assim, volta a lapidar Bom Boa sorte E nos vemos em breve Obrigada Vocês são maravilhosas A gente tem mais uma hora De prova Então arranquem as perucas Uma das outras E vamos correr Esse ano Ninguém nem arris O jurado falando É ligando o cegador Blá 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 Foda-se Gente, eu acho que a Jade Vai levar, eu acho O que eu preciso? Eu preciso Onde que eu faço O pontinho branco do olho Faz aqui Mas hoje você poderia ter feito Uma íris Ou tipo Um sombreado No branco Pra poder dar uma dimensãozinha E não ficar só muito preto Obrigado Como vai ser esse arco Entre minhas queridas Dakota e Sarah Gente, as minhas moens Estão tortas Ai Vou ficar segurando nelas Assim Mas enfim Eu tô muito curioso Pra saber como é que esse Arco assim Entre minhas queridas Sarah e Dakota Vai ser nessa temporada Gente Adoro as duas divas Pede um goleador preto Pede um controlzinho Saindo e vindo aqui pra cima Aqui ó Essa abinha, amiga Aqui? Isso, isso Ai eu gosto Quando pouco sai do churro Eu pareço uma formiga Por isso que minha base Tem que ficar mais brossa Amigo Não, com a fita Ai meu Deus Com a fita? Mas amigo Já tentei fazer isso antes Ficou péssimo Ai gente Vamos pro palco Até que enfim Já falei hoje Que a produção da Dia vai pro céu Só pra fazer isso aqui A gente não consegue fazer isso Sem as nossas maravilhosas Juradas fixas Não é mesmo, Fih? Começando por ela Que tem um olhar clínico De maquiadora Karen Bachini Ai eu amei as asinhas Gente, o look da Karen Tá lindo Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo E amei as orelhas Apareceu de vovózinha Mas retorna Lorelay Fox Nossa, mas ela tava Funda essa daí Ai essa vovó Tá muito louca A vovó Depois de tomar azul pedem A nossa Nathalie Nery Que hoje Ela está de árvore encantada Ela é a mãe natureza Pode entrar Nathalie Nery Mas assim Mas ela tá representando Geralmente a Mata do Brasil Que as Mata do Brasil Tá meio desmatada Pois é Não tá E a nossa jurada convidada De hoje Sabe muito bem O que é estar No lugar das participantes E ela sempre será A primeira winner E dona The original Ela que faz makes incríveis Ela que faz as tendências A maior de todas Renata Sante Linda Mais colorida Maravilhosa A Renata Sante Como jurada convidada Eu acho que foi Um dos maiores acertos Assim como foi Um dos maiores acertos A Renata em si Né No corrida O ano inteiro ela faz Mas na época Que a gente acabou de passar Que foi o Halloween Ela sempre faz Especiais Até no TikTok Que ela faz Tipo vídeo todo dia E meu Deus É uma maquiagem Mais impecável Do que a outra E eu não sei nem Como é que essa mulher Dorme no mês de outubro Gente Pra fazer tanta maquiagem Uma colada na outra Juro Impecável Cris Conta pra gente Do seu unicórnio Olha A minha ideia Pegando o unicórnio Era realmente Trazer uma proposta Que não fosse óbvia Então trazer um pouquinho Pra minha estética Que eu gosto muito de explorar Eu curti Gostei Então esse foi meu desafio De tirar o unicórnio Do óbvio E conseguir Enfim Fazer um chifre Fazer com que tudo Fizesse sentido Eu gostei Gente Eu recebi o lobo mal E eu não queria Que ficasse Só uma maquiagem De cachorro Amei o óculos Então eu decidi Colocar elementos Da vovozinha E fazer uma coisa Meu lobo crossdresser Então eu tentei Fazer elementos Gostei da ideia O óculos Que dá pra entender A toquinha Que dá pra entender E o grilzinho De dentinho Que dá pra colocar E botar de volta A dentadura até sai Gente Que nem a da vovó Elay Conta pra gente Aí Xereca A gente não viu Seu filho Que inferno Gente eu não aguento Ela é sério Eu nunca nem consigo Falar nada Da Ela é Porque eu sinto Morrendo de Alguma palhaçada Que ela fez Eu li a Xereca Porque Gente se ela tá bonita O ogro O ogro Porque eu já tinha Feito uma maquiagem Verde no meu canal Eu gostei E eu queria uma historinha Na minha cabeça Que eu acho Que deu pra passar E você Eric Nosso gênio O meu personagem Ai foi luxo Foi luxo Foi luxo Eu pensei a respeito Dos tons Porque o azul Chama muita atenção E nesse personagem Eu senti que eu poderia Brincar com a questão Da magia em si O gênio Ficou muito óbvio Quem ele era Eu amei Cria aquela fumaça Ali de glitter Então eu quis retratar isso Mas também fiquei preocupado Porque tipo Caramba Por que eles não escolheram O gênio Será que eles não escolheram E a Isa Eu tava com muito medo E eu não tava gostando Até os jurados entrarem E eu tinha feito Essa asinha aqui Não tava conseguindo colar E aí a minha elfa Disse assim Pra eu explorar Mais disso E eu adorei Eu adorei Eu fiz mais elementos Pibri bobre Pum Achei o vestido Bem do Sinkerbell Olha Chambou uma maldição Na gente Nhaim Eu quis fazer a versão Do que eu acho Que seria uma sereia Ela entregou demais Assim meio humanoide Com peixe É uma boa Misturar a questão Do humanoide Com a questão Da prova De maker cisca Digo apenas isso Saindo e se transformando Assim no cabelo Minha favorita Até agora Gente É uma grande Tudo bem ou não Tudo bem ou não Ou não Saravica E aí a bruxa Tudo bem Então É isso Eu fui a segunda A poder escolher A Jade Deu esse mimo pra mim É E aí eu escolhi a bruxa Mas eu não quis cair Na parte óbvia Eu gostei Ficou meio Cartoon É Fiquei pensando em alguém Que era uma bruxa Mas que ao mesmo tempo Fosse bastante icônica E que fosse fácil De identificar Gostei que ele cortou O formato do rosto Trazer uma versão Meio malévola Do desenho animado Com essa ideia do olhão Dos efeitinhos Um pouco pop art Um pouquinho de 3D Pinguinho olhinho Vamos deliberar E ver a opinião Aqui dos nossos jurados E daqui a pouco Vamos Agora Agora Que eu quero A expectativa Que falaram Que ia ter divergências Entre os jurados É assim que eu gosto Brigamos horrores Né meninas É Teve desavenças Né Teve desavenças Quem sabe um dia Vocês não ficam sabendo Ah não Mentira Não acredito Gente Que não vão contar Pra mim Qual foi a confusão Eu quero saber Ah não Gente Eu gosto de saber De confusão Adoro Vamos discutir então Bora lá Elay Gente O que vocês acharam Do ogro da Elay Ai eu achei que ela Arrasou no acabamento Ela foi bonitinha Eu também gostei Ela tava muito bem Polida Esfumada Eu achei que Ficou um ogro Interessante E a gente vê um ogro Assim que a gente olha A xereca Que a gente falou Mas gente É a Elay verde É É a Elay verde Não é muito além disso Tem uns palitos Na cabeça Será que tá criativo Agora temos a Isa Que ficou Como personagem fada Eu achei assim Que veio fada Mas faltou muito acabamento Veio fada de carnaval Gente Vamos ser bem sinceras Veio fada de carnaval Foi complicado O que eu gostei muito dela É que assim Por mais que ela não manje Extremamente de maquiagem artística Ela não parou Foi criando elementos Botando elementos Ouviu as dicas Foi tentando Ouvir as dicas É muito importante Quando jurados entram no QG Mas quando se tem tanta gente Criando coisas ali em cima Realmente destoa muito A maquiagem da Isa Foi uma das minhas Menos favoritas da noite Comparando com os outros participantes Mas eu não desgosto Eu achei a maquiagem Muito interessante Eu achei que ela Dissolou vários elementos Inclusive eu não teria pensado Naquele elo É uma questão assim De acabamento Mas eu achei ela Extremamente criativa Pra o que ela Sabia fazer E o que ela conseguiu Então eu achei Bem legal Só que poderia ter sido Mais bem acabada Poderia ter sido Colocado umas pedras Mais simétricas Estrelinhas mais simétricas Mesmo o glitter Que ela jogou no cabelo Poderia ter jogado De uma maneira Que ficasse Mais uniforme Um caimento mais bonito Já que o tema Seria mais puxado Pra uma fada de bloquinho Porque foi o que aconteceu Não vou falar Que eu tô confiante Porque na última semana Eu tava E né Sabe o que aconteceu Mas eu gostei muito Eu acho que ficou incrível Eu também gostei Das minhas asas Eu tô cheia de brilho Eu fiz uma varrinha Esfrega a lâmpada Gente Meu Deus Tem o Eric aí Gente Quando ele começou Tava azul Eu gostei do Eric Demais Fiquei pô De repente me veio nuvens É o gênio ali brotando Saindo da lâmpada E aí esse ponto Foi muito criativo Porque ele trouxe Uma pintura mais ali Pegando o corpo O parte do peito Onde saem nuvens Parece que o gênio Tá saindo da nuvem Do céu Tem uma coisa meio Da fumaça da lâmpada Enfim Bem criativo Que pintura Gostei demais Não só a pintura Ele usou a prótese ali Do cafanhaque Ele fez a prótese da orelha Sei lá Como é que ele fez Esse cabelo aí De gênio Que ficou muito legal Então Teve muitas coisas Que ele adicionou ali Na maquiagem Que ficou muito Muito bacana Se não tivesse Acho que a Jade Com certeza Tipo, estaria entre eles dois Sabe? São as minhas duas favoritas Das que eu lembro também O que dizer então Do dragão da Paula, gente? Ai, gente, ó Ai, meus amores Achei interessante Essa parte foi criativa Quando fecha os olhos Você que estava lá perto, Karen O olho do dragão O que você achou, amiga? Ai, gente O olho, assim Foi a parte criativa mesmo Na hora que eu vi Assim, ao vivo Estava bem legal Mas na hora Que eu vi a foto Parecia que Um olho Tava tomada pedrada Porque um tava pequeno E o outro tava grande Então faltou ali Uma simetria Uma tensão de detalhes Um acabamento Eu acho que talvez Quem vai pro flop Seja a Isa E a Paula Gente Que escolheu a bruxa Bruxa, né A gente já pensa Num monte de coisa Quando fala de bruxa Nós, fãs de bruxas A gente pensa em milhares De bruxas Vamos falar a verdade Tanto que muita gente Até lá dentro falou Pô, você tá parecendo A bruxa da Branca de Neve Você tá parecendo a Malévola Ficou muito esse comentário lá E eu também Remeteu ali, né Tem um acabamento Remeteu Os passos estão limpos Gosto Mas gente Três horas de prova, né E aí, Karen? É Eu achei assim Que ela fez pouco Pra três horas Porque se você Até dá um zoom aqui Ela fez isso aqui, ó A gente tem os olhos A boca e o preto O da Paula Mesmo simples A gente enxerga o olho O da Sarah A gente não vê um olho Não vem a ilusão Que ela quis criar Não veio a ilusão Eu senti que não vem também Não vem Da Cota Monteiro O lobo mau Que aparentemente Já comeu a vovózinha E Lorelay E Lorelay Tá vendo? Eu não disse qual Eu achei que a pele dele Tava incrível Assim, ao vivo Tava perfeito Eu via o personagem, né O lobo na minha frente Então eu achei Que a caracterização dele Tava impecável Como lobo Eu gostei Que ela foi muito simples Nos acessórios Mas foi certeiro O óculos é um fiozinho E complementou muito Não precisava carregar De mais nos acessórios Porque a cara dela Já conta muito, sabe Eu acho que ela soube A textura dos pelos Estão muito legais A caracterização Também é muito legal Contar a história Tem sangue no rosto Tem sangue aqui na sobrancelha Ou seja, dá pra ver Que ela comeu alguém realmente Vem uma das maiores tretas, tá menina Saímos na mão Porque quando eu olho Aqui pra Jade Eu vejo uma sereia Aquela da forma da água Aquela coisa assim Uma sereia meio andrógina Uma coisa esquisita Um meio humanoide Um meio bicho Aquela coisa estranha É Eu amei Que tá mofada no fundo da água Sem falar que ela teve o benefício De escolher também o personagem Ela escolheu o personagem Depois ela foi escolhendo Quem era o próximo E assim por diante Pedimos algo sem ser Pô, aquela redinha, né Sempre fazer aquela escama Que aí também não dá, né Escama de redinha não dá Mas aí, jurados O que vocês acharam? Eu vejo um alien Eu tô vendo aqui Eu tô vendo aqui o predador Na capa do filme Então Efeito sonoro do João Kleber aí Bum Você, Nathalie Como uma fã de seres míticos Deu porrada aqui Deu porrada Gente, porque eu comprei muito Essa sereia da Jade Eu comprei a sereia Eu também Porque eu gosto dessa sereia mítica Essa sereia mais maligna Que é a original Que é a que tá lá de boa no mar Arrancando a cabeça de marinheiro Ela não é bonita Ela é violenta, né Eu compro a história de calma sereia Compro Mas se você falar pra mim Que é um ET Eu também compro Então talvez Jogar o óbvio Uma escamazinha Talvez não uma escamazinha De meia De meia arrastão Tão óbvia Mas daria pra fazer Mesmo com a prótese Um pouquinho Gente, aqui em cima Assim, ó Um pouquinho aqui embaixo Eu já ia comprar Que é uma sereia Porque foi o que ficou faltando Pra gente comprar de cara Que era uma sereia Pra mim As minhas favoritas foram Jade e Eric Eu comprei o conceito de De ambos Tá que realmente Poderia ser um alienígena Mas eu comprei Enquanto sereia Mais uma polêmica Na noite Outra Que esmase Nossa unicórnio O Chris Ele ficou com Exatamente Com o unicórnio Ele fez um unicórnio gótico Com sangue aí No chifre Um sangue rosa E aí, vovó? Olha Dentro do meu padrão De maquiagem Eu adoro Que ele trouxe Um estilo dark E eu vejo Um unicórnio dark Eu gostei Que ele alargou o nariz Ele fez esse aspecto Do cavalo Só que assim Eu não vi um unicórnio Gente Eu vi um bode Eu sei que o bode Tem dois chifres Já me explicaram Já mostraram As fotos de cabrito Dos minotauros Que só o unicórnio Tem um chifre Mas assim Eu não consegui Comprar essa história Não sei porquê A gente tem um nariz De cavalo Tem um chifre É um unicórnio Eu achei muito bonito No fim do dia Eu achei muito bonito Achei bonito também E eu gostei Que ele colocou Achei poético Pra além de outras questões Achei muito poético E gostei muito Do detalhe Do sangue rosa E do glitter Porque remete A história de um unicórnio Que é essa criatura De sangue mágico Que o chifre Também tem poderes especiais Olha gente Hoje tá sendo muito difícil Pra mim Em especial Porque realmente Eu tô muito orgulhoso De vocês Mas chegamos Numa conclusão aí Sendo assim Os nomes que eu disser Deem um passo à frente Por favor Dakota Monteiro São os salvos E Eric Mentira Que o Eric vai ser salvo A gente discutiu muito A respeito da maquiagem De vocês E eu acho que vocês Trouxeram algo Muito incomum Assim né Não peraí Eles vão ser salvos Porque eu jurava Que o Eric Ia ser high Eu jurava Que ele ia ser tipo Lá em cima A gente olha pra vocês A gente enxerga O personagem de vocês Que foi um dos quesitos Que a gente pediu A gente olha pra Dakota A gente enxerga Que tem uma história ali É o lobo Que comeu a vovó E a gente olha pro Eric E também tem essa questão De enxergar o gênio De uma forma criativa Tem a fumaça Tem as nuvens Tem o brilho É o gênio saindo da lâmpada E por esse motivo Hoje pela primeira vez Na história de corrida Double in Vocês dois são os vencedores Parabéns E aí Amei Obrigada Fiquem aqui ao lado Porque vocês vão ter Um papel importante Na dinâmica Que vai acontecer daqui a pouco Por favor Elay Cris E Jade Um passinho É um passo pra frente Na verdade sim Já sentia que eu ia ficar salva Porque realmente Pra mim Eu já tava convicta De que um dos dois Ia vencer Salva Não tenho o que falar Eu sou bonita E sou talentosa Mas Eu não sou muito bom Esse era um episódio Que eu queria muito ganhar Mas não rolou Tudo certo Fico no aguardo Da prova da public Eu sei que eu vou arrasar Paula A gente realmente Não viu o dragão Colega Assim Não veio É Acho que você começou Fazendo um olho muito bonito Que a gente tava vendo A execução da prova E tava um olho maravilhoso Um esfumado lindo Só que aí Tem a entrega do dragão Tem a questão da criatividade A similaridade com o personagem Por isso Paula Que hoje você é o primeiro Flop Eu sei, gente É óbvio, né Ah, Vika E aí Essa bruxa, menina É, né, amores Eu tentei entregar O que eu enxergava Como uma bruxa Assim Uma coisa um pouco mais elegante Mas ainda assim Um pouco fã Pelo visto Não, a gente viu Algumas referências Malévola A bruxa da Branca de Neve Também, né Ficou uma bruxa Bem literal Nas bruxas da Disney E tal Mas a gente também Pensa em Três horas de prova Essa foi a make Sabe? Será que não podia ter ido além Pensado em uma coisa mais ousada E tal Visto também Com o nível Que tava a competição hoje É, gente Essa última parte Do que a Lorelay falou Eu acho que é o que muito conta Pra os julgamentos de hoje Não é que as entregas Em individual Estejam Ruins, sabe É só porque o nível Dos participantes Foi tão bom Hoje E de vários participantes Que realmente Fica complicado E infelizmente A gente acaba jogando Pra baixo, né Algumas makes Que a gente gosta, né Tô bastante aí Tentando colocar elementos Colocando bastante coisa Que enriqueceu muito O visual Mas a gente também Tava falando muito Desse acabamento E levando em consideração Também os trabalhos Dos outros participantes O negócio ficou mais difícil Aí a gente considerou A gente achou justo Fazer um flop triplo Com vocês três Isa, Paulo e Rafa Colocar vocês Nessa posição de flop Mas também Nem colocar tudo Por água abaixo E eu acho que Aí a colher de chá De vocês Está aqui ao lado O Eric e a Dakota E a gente gostaria De propor que o Eric E a Dakota Conversassem entre si E salvassem Vocês desse flop Até a gente ter um flop Tudo Eu entendo o que o Eric Quis dizer Mas sinceramente Eu acho que Avaliando os três E funivela ali Eu acho que Paula e Isa Estão mais no mesmo lugar Sarah talvez esteja um pouquinho Acima em questão de make Talvez não né gente Tá né Vamos ser sinceros Afinal de contas Ela já tem toda a bagagem De drag queen Enfim O que dificulta mais O negócio É saber que a gente Vai ter que conviver Com essas pessoas depois E essas pessoas em particular Eu quero dizer mais O Rafa Porque eu não sei Como ele vai receber isso Tomaram a decisão Gente Ai eu queria falar um pouco Posso falar Pode falar Eric Eu sou uma pessoa Muito emotiva No primeiro episódio Eu estava muito nervoso Ai agora fiquei de novo Calma amigo Calma Calma Está tudo certo Eu estava muito nervoso E faltavam cinco minutos Para editar o vídeo Minha mão estava tremendo Igual está agora E o Rafa Ele olhou para mim E falou assim Eric Calma Eu estou conhecendo você aqui hoje Eu vejo que o nervosíssimo É seu pior inimigo Então tipo Eu queria muito salvar ele Mas Eu sinto que Se a gente não salva a Paula Que Eu não sei na verdade Nem qual é a prova Mas se for de make Eu acho que ela tem Grandes chances assim De sair do programa E Eu falando com a Dakota Agora a gente viu Que pode rolar uma competição Entre o Rafa E a Isa Porque ai realmente Eles vão ver quem é melhor Paula pode ir para o lounge Também obrigado Eu não entendi muito Porque nem a Paula E nem eu Fazemos maquiagem artística E eles falaram Que seria uma briga mais justa Me colocar para ir com a Sarah Sendo que ela é uma drag queen Eu acho que eles Querem me tirar da competição Desde o começo Eu fui Chega É o primeiro episódio de novo Gente Quanto conversa Pegou muito de surpresa Primeiro Por achar que se a ideia deles Era tirar Alguém Para que a competição Ficasse parecida Faria mais sentido Deixar a Paula e a Isa Porque as duas Não são da make Também acho O Rafa aparentemente Está muito puto Com isso assim Eu acredito Que ele esperava Que eu e a Dakota Ia conversar Para salvar ele Assim A gente pode ter uma treta Já já agora No lounge das blogueiras Já pode ter um arranca-rabo Ai gente Isso dá uma preguiça De tretar a reality Juro para vocês E na prova do flop De hoje Nossos competidores Isa e Rafa Barra Sarah Vika Deverão se transformar Numa vovozinha De contos de fadas E como temos Acessórios de vovozinho Também Por que não Um vovozinho De contos de fadas É que falamos Tanto da vovó hoje Acho que ela é uma Boa referência ali Mas queremos ver A versão aí deles Que eles vão fazer Dos vovôs e vovós clássicos De histórias aí De contos de fadas Exatamente Uma dica vovozinha Lúcio Eu acho que todo mundo Já tem ali As marcas de expressão Foca nas ruguinhas Que você já tem No seu rosto Porque todo mundo Aqui quer envelhecer Marca isso daí E vai pra frente Boa sorte Isa Boa sorte Rafa E vamos lá Ai meus amores Vem aí Eu acho que o Rafa Vai virar um vovozinho Tudo é luz e sombra Nessa maquiagem Nada além Que já tem anos De carreira Então Eu acho que pode ser Uma disputa Encerrada Eu acho também Na verdade É só passar um monte De base em pó Sorrir Ai onde marcou Tu vai Qual que é o truque Passar um pó Faz assim E daí você sabe Onde tem as rugas Inteligente Eu amo telefone Sem fio Essa parte Dá a prova Juro Gente eu acho Não sei A maquiagem do Fih Tá tão chique Que tá bem Doja quiet Dez minutinhos Meu Deus Tá muito boa Do Rafa Eu levei um susto Porque parece que Alguém botou um filtro No espelho E ele tá de costas Eu não tinha visto ainda Tanto detalhe Da make dele Tá muito detalhado Vai finalizando Um minutinho Ele de boina Cinco Quatro Três Dois Um Mão pra cima Vovôzinho Vovôzinha Fim da prova Do flop De hoje Gente Acho que a minha netinha Fez um ótimo trabalho Também tá muito boa Daísa Eu estou trabalhando Nessa maquiagem Eu quis trazer Uma história Um conceitinho Vamos ver se ele cola Que é o vovô Do conto de fadas gay Tentei entregar E vamos ver o que dá Eu gostei muito De ambos Mas eu achei Do Rafa mais interessante Bom gente Já temos a decisão A respeito do episódio De hoje Vocês podem ter certeza Que se vocês estão Nessa quarta temporada É porque vocês merecem Estar na quarta temporada Vocês já tem um público Na verdade Eu acho que vocês Entraram aqui Até correndo um risco Vocês até falaram Um pouco disso Porque é um risco A gente já tem um público Já participou de outras coisas Então vocês se arriscaram muito Vocês são muito Corajosos Por entrarem aqui Sabe Ah não Estão fazendo os velhinhos Chorarem Gente Não façam idosos chorarem Só se o idoso Voltou no botão Ah louco Teve uma maquiagem Que chamou um pouco mais A nossa atenção No meio dessa coisa De ser um vovozinho Ou uma vovozinha De contos de fadas E essa maquiagem Foi sua Quem será que vai deixar A quarta temporada De corrida das blogueiras Rafa ou Isa Qual dos dois Fez a melhor make Na opinião dos jurados O resultado Você confere Na próxima terça-feira Mas antes Não esqueça Tem lounge das blogueiras Nessa quinta Aqui no canal Imperdível Acabou Bom gente Vamos comentar Sobre o finalzinho Do episódio Sobre o flop em si Se fosse um flop duplo Eu acredito Que teriam ido Paula E Isa Mas já que a Paula Foi salva O Rafa foi E o Rafa Não decepcionou Assim como a Isa Também não decepcionou Ambos os resultados Da prova do flop Foram assim Excelentes Eu vi a Isa Eu reconheci Uma vovozinha Eu vi O Rafa Eu reconheci ele Daqui sei lá Quantas décadas Gente Tava de ver Tipo todos os tracinhos Envelhecidos E tal Eu achei a maquiagem Muito bem feita mesmo Das duas do flop A minha favorita Foi a do Rafa Eu acho que ele Permanece na competição Mas só saberemos Na semana que vem Né gente Vou guardar aqui Os meus fones Pra eu poder me despedir De vocês Então é isso gente Esse foi o meu react Ao terceiro episódio Da quarta temporada De Corrida das Blogueiras Eu espero muito Que vocês tenham Me acompanhado até aqui Que vocês tenham gostado De assistir Comenta aí embaixo Tudo que você achou A respeito do episódio Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Por favor Se você for novo Por aqui Se inscreve Tem reacts De Corrida das Blogueiras Todas as semanas Mas também tem muito conteúdo De unha De maquiagem Nem todas São socadas Assim Borradas Igual essa aqui Não tá gente Mas confere aí Que tem muito conteúdo Que você vai gostar Não somente aqui Como também no meu Instagram Twitter e Tik Tok Todos em Arroba H.A.J.R.D Não esquece de conferir lá Até porque vai ter um Fotosuchu babado Dessa make aqui Lá no meu Instagram Com tudo isso dito Acredito que nós já Estamos chegando No finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan Muito obrigado por assistir Esse foi o vídeo de hoje See you